Música Música Vamos no rebolado da rapazana aqui Música Música Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaas Um, dois, três, quatro Pra ficar maneiro, joga o 快, Надо Pan Pouco! 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 A Mbouco! Zona Leste, Dona Sul, Dona Sul, Dona Sul cara! Zona Leste, Dona Sul, Dona Norte da Ueste! Não me conta aí, eu me passei toda... Esse onda aí do outro lado de São Paulo! Cadeu Dona Norte pra Zona Sul, tira uma onda que tá rapaziada aí! Vamos com o nome do time mesmo? Vai lá, Leste, vai lá! Essa é a ilisão!